Música Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de pintinhas Saiu de lá a mini galinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de carrinhos Saiu de lá o pintinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de poções Saiu de lá, lá, lá a borboletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de ninhos Saiu de lá o carijó Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de sujeirinhas Saiu de lá uma baratinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de terrinhos Saiu de lá, lá, lá a aranhinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de pocinhas Saiu de lá, lá, lá um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de amiguinhos Saiu de lá, a Mariana Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, a minha que era cheia de aventuras Saiu de lá, 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 a meu mel e a ilica Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Oi, amiguinho Oi, amiguinho, se inscreva no meu canal Beijo, amiguinho